A gigante americana Apple pediu à justiça francesa que proíba a entrada de membros da ONG ATAC em seus estabelecimentos, em protestos contra suas práticas fiscais. O pedido foi realizado tendo como base, segundo a empresa, o risco iminente que a ATAC pode oferecer à Apple, seus funcionários e seus clientes. Nas ações de protesto, a ONG lançou a hashtag Apple Pague Seus Impostos. Praticar massivamente a evasão fiscal é inaceitável para os cidadãos e os contribuintes. Então nós lançamos um alerta, nós defendemos o interesse geral. Estamos do lado dos contribuintes e dos franceses. A Apple pediu à justiça francesa que proíba a entrada dos ativistas em suas lojas na França por um período de três anos, sob pena de multa de 150 mil euros e que condene a ONG a pagar 3 mil euros à empresa.